Tem uma parada que eu sempre vivo dizendo aqui, que a internet, ela não é uma terra sem lei. Tudo que você faz, dependendo das ações que você tome, falha ou faça, vai ter consequências, seja ela boas ou ruins. Então não importa se passou mais de anos, meses, mas aquele pessoal que principalmente usa o Twitter pra ficar discriminando ódio, criticando, sempre falando de pessoas de uma forma muito negativa, ao fim até mesmo de acusá-la de ter cometido crimes, cara, uma hora a sua casa vai cair. E o Cellbit, ele veio pra provar isso. Porque agora ele tá processando mais de 217 pessoas que fizeram acusações bastante pesadas envolvendo seu nome e que até ameaçaram sua família durante todos esses anos. Tudo isso aconteceu por causa desse expose que ele tinha sofrido há uns anos atrás que envolvia esse relacionamento antigo. Bom, durante anos as pessoas não esqueciam disso, sempre ficavam revivendo essa história, falavam que o Cellbit era abusador, tratava mal sua ex-namorada e ficava fazendo várias ameaças pra sua namorada atual e também pra toda a família dele. O cara conviveu com essas mensagens de ódio calado. Só que ninguém esperava que ele só estava aguardando todos esses tweets. E agora nem todas, né? Porque eu tenho certeza que teve pessoas que passaram batidas. Mas a grande maioria das pessoas que faziam esse discurso de ódio, que sempre estavam falando mal do cara de uma forma muito pesada, agora estão sendo processadas pelo mesmo. O advogado João Senzi acaba postando a sua conta no Twitter, mostrando esse processo que o Cellbit abriu com mais de 217 contas no Twitter, mano. Vocês tem noção disso, rapaziada? É muita gente. Depois que o Senzi postou isso, o Twitter virou uma loucura. Se você entrar, até hoje tá nos trendstops, as pessoas falando escuta Cellbit. Muitas delas e as pessoas zoando, é óbvio. Mas algumas delas são sim do pessoal que tá no meio dessa lista e que tá querendo pedir desculpas pro cara, falando principalmente que tinha sido enganada pela Sassa. Como esse aqui, por exemplo, que eu vou ler com vocês. Escuta Cellbit, eu fui engano pela Sassa por conta do esposo ar de falso. Peguei coisas de anos atrás pra poder difamar a imagem do Cellbit. Coisas dele com 15 anos pra defender alguém que claramente tava errado e só não conseguia admitir pra mim mesmo, mais de uma vez. Logicamente, a sua atitude é completamente plausível. Mas eu lhe peço, meus encarecidos, me desculpa. Tudo isso foi um combo de negação das pessoas que eu era fã serem horríveis com a manipulação vindo da Sassa. Eu sei que não vai chegar em você, mas se chegar, eu lhe peço desculpas. Aí ele marcou, acho que, a namorada do Cellbit e depois o Senzi comentou, perdoa Cellbit. Bom, nosso querido Nave, ele ficou um pouco nervoso, né? Vocês podem perceber aí no começo desse tweet. Algumas pessoas, sim, erraram muito, foram muito erradas. Fizeram acusações bastante pesadas com o cara. Então, ele tá, sim, no seu direito. Isso aqui é meio óbvio. Então, talvez o Cellbit, de algumas pessoas, ele acabe não indo adiante com esses processos. Só que eu acho muito difícil, rapaziada. Porque a grande maioria dessas pessoas que o Cellbit tá processando foi porque fizeram acusações muito pesadas com ele. Tipo, falava direto que ele era abusivo, que o cara tinha cometido crime ou ficava xingando ele eleitoriamente na internet. Então, ele tem um motivo muito grande mesmo pra seguir adiante com esses processos. Porque vocês têm que entender que há o que acontece há mais de anos. São anos de muita gente criticando ele, falando que ele é isso, aquilo e o outro. E o cara aguentou tudo escalado. Mas agora não. Acabou a brincadeira, velho. E o Cellbit realmente veio agora pra processar todo mundo que falou merda dele. Sabe o que eu acho engraçado? Mesmo eu tô no safe de toda essa situação, eu ainda fiquei procurando meu nome nessa lista, velho. Fala aí se você não procurou também. Enfim, o Twitter tá uma loucura. Eu sei que tem muitas pessoas fazendo memes, zoando. Mas realmente tá uma loucura muito grande lá, velho. Se você for entrar nos topics, só dá isso. Cara, eu sei que as pessoas que não estão nessa lista estão zoando mesmo, tá ligado? Tão nem aí. Mas aqui estão. Estão com muito medo. Tanto é que muitos desses tweets já estão sendo excluídos. Se eu for tentar entrar, você não consegue mais. Eu acho que a grande maioria, se não quase todos, já excluíram. Mas isso não importa. Porque como ele já tem o link, já mandou o link anexado do que se tratava. A justiça consegue quebrar o sigilo disso. Então não adianta você excluir ou apagar. Tenta fazer um pronunciamentozinho. Tenta pedir desculpas como o Nave fez. Que talvez, quem sabe, o Cellbit acabe até aceitando. Porque tudo isso aí já está indo na justiça, rapaziada. E eles vão saber onde você mora. Vão saber seu endereço. Você vai receber uma cartazinha especial aí na sua residência. E eu tenho certeza que se você for uma pessoa de menor, seus pais vão ficar um pouquinho assustados, tá? Porque imagina ele chegando em casa, recebendo dos Correios, ou sei lá, o próprio procurador, não sei como é que funciona isso. Entregando pra você uma carta judicial nas suas mãos. Porque o seu filho de menor ficava xingando e falando um monte de coisas responsáveis na internet contra outras pessoas. É aquela coisa, né? Falta de avisos não foi. Inclusive no PDF que ele usou pra se defender da Sars. Mostrar a sua versão de como que era o assinamento que ele estava tendo com ela. Ele mostrou alguma dessas prints e também esclareceu dizendo o seguinte. Tudo que eu podia fazer era continuar trabalhando e continuar acreditando que uma hora tudo isso ia acabar. Mas tudo que aconteceu é que isso causou uma onda de ódio contra mim. Gerou acusações de vários crimes gravíssimos e inaceitáveis de pessoas aleatórias na internet. Que acreditaram em todas as histórias que viram sobre mim. Mesmo nunca tendo nenhuma prova. E eu não aguento mais. Não aguento mais saber que a minha mãe recebe ameaças e textos horríveis na DM. E pessoas mandando a minha namorada citar. Ou torcendo que ela seja abr***ada pra poder confirmar as teorias e acusações da minha ex-namorada. Pra ver mais um exposed do Selbit. E eu vou continuar processando todos que continuavam inventando mentiras sobre mim na internet. Não importa o engajamento. Se você tem algo a dizer, é bom ter provas pra levar pra um tribunal. Eu demorei demais pra perceber que não precisava ficar em silêncio na frente das atrocidades que falavam sobre mim. E eu não vou parar agora. E aí a gente vê três prints. A primeira é falando o seguinte. E no máximo dois anos ela vai postar que o Selbit arruinou a vida dela com problemas psicológicos. E que ele era abusivo e obrigou ela a dizer isso. E eu do meio falo o seguinte. Gente, lembra quando o Selbit agredir a namorada? Vai se foder Selbit. Se mata seu bosta. E a última. Eu espero que o Selbit se foda muito. Você e o merda do seu namorado. Enfim. Essa só foi uma das prints. É óbvio que tem muito mais. Inclusive já mostrei várias aqui. Quando já comentei sobre esses casos. As pessoas elas iam longe demais quando criticava o cara. Sempre resgatava esse relacionamento dele com a Sassa. E colocavam ele como a pior pessoa do mundo. Enfim. Esse caso é só a ponta do iceberg. Provavelmente vai sair novas novidades. Sobre como quitar os processos. Ou dos possíveis outros processos. Que o Selbit pode abrir com outras contas. Ou também com outras pessoas. Que tenho certeza que cara. Não foram só 217 não. Tem muito mais por aí. Enfim. Esse é o vídeo de hoje. É um vídeo curto. Só pra resumir o que aconteceu. Nesta última noite de segunda-feira. Espero que vocês não estejam nessa lista né. Porque provavelmente se vocês não estiverem. Óbvio que vocês não cometeram crime nenhum. Bom. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos por ficarem até aqui. Abraço. E até o próximo. E até o próximo.